De manhã temendo Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração E depois numa rocha uma cruz E o teu barco negro dançava na luz E o teu braço acenando entre as velas já soltas Dizem as velhas da praia que não voltam São loucas São loucas Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo O vento que lança A araia nos vidros Na água que dança No fogo mortiço No calor do luar E dos ventos vazios Dentro do meu peito Estás sempre comigo No calor do luar E dos ventos vazios Dentro do meu peito Estás sempre comigo Estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo 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 Legenda Adriana Zanotto